Fala aí gangue, beleza? Aqui é o canal que eu quero trazer mais um vídeo no canal E hoje eu vou estar trazendo vídeo de Rebel Six Siege, uma casualzinha aqui no novo mapa aí, beleza gente? Novo mapa aí do jogo, que é o do Japão, não posso falar o nome porque eu não sei, né? Tomara que esse cara coopera aí com nós, né? Cooperou Tô uma semana sem postar vídeo aí, me desculpe, me desculpe, me desculpe Tô muito tempo sem postar vídeo, mas eu vou começar a voltar aí a trazer vídeo Quero trazer um especial de 100 inscritos aí, né? Porque nós prometi pra vocês que final do ano nós já tá bombando aí com 100 inscritos e mil views Já tô com duas mil e poucas vezes, se eu tiver certeza, né? Vamos que vamos E vocês têm que assistir esse vídeo, é muito importante para mim e para todos Já descobri o Objetivo Já sei quais personagens tem Pronto, agora sei de todos Falta até descobrir qual é o meu personagem Vai se mapa aqui Beleza, mano? Dá um salve pro vídeo aí, Cauã Só tira a boca um pouco do microfone que tá estourando Beleza, mano? Beleza, mano? Beleza Ah, rapaz, é que sou eu, matei ele Tinha dois, mano? Desculpa, desculpa, desculpa mesmo Ah, ele tá bem no cantinho à direita ali, Cauã Cauã Aí, bem aí Ele tá aí Boa Ô, gente O vídeo aí vai... Eu vou tentar trazer o mais rápido possível, né? Porque Tá difícil aí Grava vídeo pelo Playstation 4 Só grava 15 minutos, né? 15 minutos por uma partida aqui no Reibossix é muito pouco, né? Eu vou de dó Deixa eu ver um bagulho Não, não É muito pouco, né? Fude pils, né? Talvez ainda hoje, não sei Amanhã Vou tentar gravar o vídeo hoje Vou editar, né? Porque você sabe que eu edito meu vídeo, né? Vou tá tentando trazer o vídeo Vou tentar trazer o vídeo com uma participação aí Pro vídeo estourar de like Né? Estoura esse vídeo aí de like também, né? Ser inscrito é muita pessoa 107 Pessoas na gangue Na família GamerK, né? Então vamos que vamos Vamos brilhar nessa partida aí Já ganhamos de primeira Então vamos lá Foi pra um lado e pro outro Rinse and I run, baby Oi gente Oi gente Os vídeos de PS4 eu não vou tá editando, beleza? Por quê? Porque Eu não sei como editar ele pelo PS4 Eu não gosto de Eu não sei Eu só tô pelo PS4 Eu só tô juntando o vídeo Não tô editando, beleza? Só pelo celular Só pelo celular Os meus vídeos de celular eu edito Mas no PS4 eu não edito Porque eu não gosto de editar Ficar demorando muito tempo no share e play Aí isso eu não demoro muito Oh, reforço aqui Reforço aqui Aí eu não gosto de editar Mas no celular eu edito Porque eu ponho uma musiquinha Aí eu perco meu tempinho lá E vou que vou Edito o vídeo pra vocês E deixo o vídeo muito pica das galáxias, né? Valkyrie, fica na câmera Trava não, jogo Trava não Meu jogo deu uma travada Mostra, gente Ah, velho Gente, desculpa, mano O meu jogo travou, velho Como pode, senhor? Deu aquela travada pesada do bagulho, mano Desculpa Ainda isso agora Eu tava jogando aqui do nada Para o jogo Desculpa Mata, mata Sede aí Sede aí Vai, mano, para de brincadeira Mata todo mundo Que eu sei que você consegue Corredor tem alguém, mano Corredor Desculpa Desculpa, gangue Me desculpe Não foi minha culpa Foi falando pro outro Eu vou de... Thermite Vamos que vamos no vídeo Muito pica das galáxias Tenho primeiro Uma assistência Uma eliminação E duas mortes 88 de conexões Esse vídeo vai demorar Umas duas, três horas Para postar, beleza, gente? Caramba, mano Tem que dar uma volta inteira Pelo mapa todo Para conseguir Como vocês podem ver aí Estamos no mapa do Japão Japão, Japão O título aí vai ser Rebo Six Siege Mapa Atualização Red Crow Mapa novo Só peço desculpa Para vocês Por quê? Porque eu não tenho Um dinheiro para estar Comprando os personagens Beleza? Mas pelo menos O mapa eu estou mostrando aí Eu vou pôr Mostrando o mapa novo E tudo mais Estamos aqui Com a cavala Do Thermite Mano Nunca vi ninguém Jogando com a doze Do Thermite Caramba, mano Meu pig está muito alto Alguém volta Para me expulsar Para mim Não cair da partida Só um Só um Só um Para mim Não cair da partida Serião Então A gente da força de inimigos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Que aqui é GamerK Rapaz Ô cachorro Não atrapalha meu vídeo não Tive que tirar o fone aqui pra conseguir O cachorro não ativa Não, não quero ir com esse cara aqui nesse mapa Não vai dar acidente Vamos com carinha rápido Tem velocidade ao máximo Vamos lá Gangue do céu Devagarinho 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 Desce Pereira com a mão Não Não, 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 não Foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi, foi Peraí gente, eu já me movo aqui É que eu tava fazendo um bagulhinho aqui doidão Por aqui Por aqui, né Por aqui 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 A porta foi na cara, a mão é maligada. A velho, calab... Ainda resta um agente aliado vivo Desculpa, desculpa mesmo, mano Tô perdendo muito feio nesse vídeo, velho, olha isso Perdemos, perdemos, perdemos Meu Deus, foi bocarrão, bocarrão Defendeu de nome Nome de Doc, pegando um agente de alho, isso aí Isso aí é uma coisa Gente, depois eu vou ver como que vai pra pegar os créditos lá, né, no Rainbow Six pra eu conseguir Agora que o vídeo esteja ficando bom pra vocês Mas vamos ganhar essa partida, gente Vamos ganhar, vamos ganhar que o Bog vai ficar louco Ah, mano, no mesmo lugar, velho No mesmo lugar Reforça tudo, reforça tudo Que épica, que épica Controle com o contêiner biológico Proveja o contêiner biológico a qualquer custo Aparece o inimigo Aparece o inimigo Aparece o inimigo Valkyrie, tem câmera ainda? Se tiver, taca ali Mano, perdemos essa partida E aí Não é isso E aí E aí E aí E aí Obrigado.